Esse é meu ano, DJ G2ZN, ouvia não, pai Luta no comando da zona oeste, é ele mesmo, DJ G2ZN Pohan, pohan, alí, pohan, pohan Pohan Pohan, pohan, pohan Toma a porra Esse é meu olho DJ Shadon Zane O dia não cale O que tá no comando da zona oeste é ele mesmo DJ Shadon P.K. Caralho O que tá no comando da zona oeste é ele mesmo O que tá no comando da zona oeste é ele mesmo O que tá no comando da zona oeste é ele mesmo Que tá no comando da zona oeste é ele mesmo O que tá no comando da zona oeste é ele mesmo O que é isso?